1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Não, ele começa, daí depois a gente entra a guitarra Você começa sozinho, daí depois a gente entra 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 2, 4 2, 3, 4 O que é o segredo que você tem? Ele é mais fina, é mais fina quem tem que cantar mais fina assim Porque ele canta mais... Ele parece meio bebando cantando Assim tem que ser Você tem esse colorado mais tipo... Mais morrendo assim... Arrastado, arrastado Sofrendo, né? Você tem os crampos Você tem colorado em suas peças? Desde a nota aí tipo... A nota por vez na sua voz é tipo... É uma coisa só, entendeu? So have you got the guts? So have you got the huh? É uma coisa só É mais... um glissano assim Ah Daniel, pra entrar no mesmo tipo... Começa assim já Nessa segunda nota que eu erro Tá Nossa, até senti uma... Preparou essa Começa junto Começa junto Começa junto Eu também Aham Daí o Danilo começa então Isso, I have the power You got the power Do you ever get that feel that you can't shake the top that something sounds like someone in your teeth? A natureza Do you ever get that feeling, or something sounds like you'll see? I had no idea that you were indeed I dreamt about you nearly every night this week O que é isso? 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 Comigo. Eu tava em conflito pessoal, mas eu não achei. É que assim, eu tava conseguindo achar onde é que a gente entrar. É tipo assim... O que é isso? 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 O que é isso?